Amor 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 Parecia que dois tinham um coração só Um sorriso só Um futuro só Falava uma palavra, uma palavra só Amor 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 Uma xícara só Um prato só Um cigarro só Um travesseiro só Mas a vida não quer ver ninguém de braço dado Na volta que o mundo deu Cada um foi pro seu lado Faz pena ver Quem tanto amor Tão só Falava uma palavra, uma palavra só Amor 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 Tão só 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 Tão só